Ué, já começou? Tá nem em aquecimento? Uxi. Começou, começou. Nasce no meio que a gente vai pegar o caminhão ali a 150 metros. Eu tô dirigindo aqui, sou eu. Vai, vai. Role play, role play. Tá mandando bem, tá mandando bem. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Joga pro lado, joga pro lado. Aqui é imersivo aqui. O caminhão caiu dentro da angola. Vai, Coringa, dá ré, Coringa, dá ré, Coringa, dá ré. Isso, isso, boa, boa, bota o de lado, bota o de lado. Não, tá lá ele, o caminhão, viu? Vai, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Ei, ajuda aqui, ajuda aqui. Não, tô preso debaixo do caminhão. Aí é loucura. Aí é loucura, amigo. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo, bora. Vem, 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 Coringa, tô com o caminhão aqui, ó. Beleza, beleza. Seguinte, rapazes, primeiramente boa tarde a todos. Que hoje seja nosso primeiro de último dia. Hoje temos aqui um bizonho que veio pela primeira vez pra guerra. Eu quero que ele dê algumas palavras aqui e se apresente. Com vocês, senhoras e senhores, biquinho. Pode se apresentar. Boa noite, infantaria. Eu sou soldado bizonho, minha primeira vez na guerra. Me dava muito bem nos treinamentos. E acredito que vai ter um bom dia entre a nossa equipe hoje. Muito bom. Vambora, vambora! Vocês querem com emoção, né? Emoção, cadê o Polinho? Vem, Polinho, vem, Polinho. Polinho, Polinho, Polinho. Pega aí, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem muito cara aqui, tem muito cara aqui. Tem muito cara aqui, tem muito cara aqui onde eu peguei. Flanqueando! Ai! Tomei tiro, tomei tiro, mano. Você fala inglês? Sim. Ok, mano. Eu peguei em um, meu amigo. Tomei foi um susto, mano. Tu é doido, mano. Beleza! Calma, vira! Soldado abatido! Caiu! Nossa, não é as pa... Nossa, que HS! Matei um, matei um, matei um! A gente tirou o supply deles e estamos rushando pesado, viu, meu filho? Opa! Esquerda? O cara aí na frente, o cara aí na frente. Ó, 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 ó! Onde? 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 Onde, meu amigo? Tem muito mesmo? Muito cara! É muito, é muito, é muito, é muito. Matei um, matei um! Vai te bala neles, vai te bala neles aí, mocho! Tá aí, tá aí! Logo à frente, logo à frente! Tem cara pra... Macho americano que tá... O cara tá camperando lá atrás. O cara tá aqui, ó. Ele tá por aqui, ó. Mas eu não sei aonde... Não, tá ali, ó. Tá por ali, ó. Tá por ali, ó. Tá por ali, ó. Vou avançar. Prega a bala, prega a bala, prega a bala! Tem cara aí dentro! Tem cara aí dentro da casa, tem cara aí dentro da casa. Tem cara aí dentro da casa, aqui dentro. Cadê? Cuidado. Matei. Ah, mano, essa banca é só uma bala, velho. Ó, vou destruir um posto inimigo. Agora eu sou dos caras, destrói. Dentro da casa eu acho que tem. Tem aqui dentro, tem aqui dentro. Que aí? Matei. Aqui dentro da casa tá ali. Eu acho que... Eu acho que... A gente dominou essa posição muito rápido, mano. Ó, levei tiro. Aqui na frente tem. Tão aí, Coringa. Tão aí na tua frente aí, na tua frente. Se deita, se deita, se deita, vai morrer. Se deita. Isso, boa. Tão aí na tua frente. E a frente tem onde? Marca, marca. Coringa, os caras estão na tua puta aí. Tá por frente. Sentido floresta. Sentido floresta. Mano, eu levei uma bala nessa floresta. Uma bala, mano. Uma bala, mano. Não tem como nem buscar, velho. Tem como nem ver, velho. A gente tem que avançar na floresta. Fazendo um caminho de smoke, mano. Se a gente não fizer isso, a gente não vai nem andar aqui. Eu vou jogar a primeira smoke. O Biro tem duas smoke. Vou jogar a primeira smoke. Deixa ela abrir. Vou jogar a segunda mais pra lá. Ó, os caras tão aqui na frente. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tão tudo aqui, ó. Tão tudo aqui, ó. Tá tudo ali mesmo, tá tudo ali mesmo. Mataram aqui na frente, boa. Ó, vem, vem, vem. Ô, Biro, eu preciso que tu jogue os smokes agora. Eu preciso que tu venha aqui onde eu tô e já tu smoke aqui mais pra frente pra gente poder andar. Ó, 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 ó. O smoke tá lá, mano. Boa, boa, boa. Vem, vem, vem andando, vem andando. Vamos ver no espaço. Eles tão jogando granada! Tá na pedra aí. Que susto! Na pedra, na pedra. Isso. Nossa, que susto, mano. É, essa arma dá mó preguiça de atirar. Me morreu. Eu venho com ele. Eu virei um galeta aqui, virei um galeta. Eu me senti um galeta rodando naquelas maquininha. Eu nasci queimando, é pro eu. Não, aí dentro. Aí, lá ele. É, lá ele. Avançando. Ah, matei um, pá! Ó o tanque, o tanque, o tanque, o tanque. O tanque dos caralhinhos, o tanque dos caralhinhos. Vocês vão sair do lindo. Sai daí, turista, sai daí, turista. Aqui, tô sempre, aqui, tô sempre. Vou jogar a granada! Sai, 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 sai! Errei a granada, errei a granada! Foi mal, rapaziada, foi mal! Nossa, agora os caras vão ter que aguentar a movimentação. Tank! Sim, tank. Na frente, na frente, na frente! Aqui em frente de mim, 1, 4, 3. 3, 3, mano! Eu achei que ele perguntou, mas eu respondi 3. Tá sinistro aqui na frente, viu, mano? Cuidado aí, Viro, cuidado aí, Viro! Aqui, aqui, na direita, na casinha, sentindo casinha, sentindo casinha! Ai, faleceu! Cadê vocês? Cadê vocês? Tá todo mundo separado aqui, mano! Vem aqui, vem aqui! Bora, bora, bora! Boa, boa! Mano, morrei pro colega de amigo, Godiel, velho! Cara, tem tempo que eu não vejo o biquinho, hein, mano? Alguém viu o biquinho? Mano, eu não paro de morrer, velho! Eu não paro, eu não consigo ficar nem segundo! Ah, que porém eu tomei a pena ver dele aí, ó! Não, mas é inaceitável, ô, Tonzeira! A situação que tá não é padrão, não é comum, não! Macho, mas tu tem que entender, mano, que aqui é realista, mano! Que é FPS realista, né? Não, eu sei, eu entendi já essa parte! Pare, velho! Aqui, ô, Tonzeira, é mal desfumado aí, velho! Pega o que eu te dou uma aula, onde cê tá? Tá, vou te ensinar um pouco sobre o avanço, Tonzeira! Seguraram a defesa! Fui, cara aí, foi, cara aí, foi, cara aí, foi, cara aí! Vamos entrar na casa, vamos entrar na casa! A casa é fechada, a casa é fechada! Não, pelo amor deus, tá querendo entrar na casa, meu irmão? O negócio é guerra, vamos parar de um tiro, tá querendo ficar escondido? Bora, bora, vamos embora, vamos embora, tá? Tá comigo, moleque! Ah, vô! Isso aqui é loucura! É loucura, eu já tenho cara aqui na vida! Vou colocar supply pra gente fazer coisa! Já tenho cara! Não tem nada lá nas árvores lá, pessoal! A coringa me dá um band-aid! Pera aí, pô! Pera aí que eu tenho, eu vou dar! Eu vou com a palicação ali! Vem, vira! Tem que ser médico! Viro, vira! Ah, Senhor! Chama um médico aí, doutor? Ô, Pera, aí! Quem é médico aí? Médico, 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 médico! O cavalo tá falecido aqui, o cavalo tá falecido! Caso, vá lá! Irmão, você vai ver a sua família, confia, velho. Lá no céu, quando eles morreram. Tu não tem nem perna mais, cara. Ih, tem sim, velho. Cadê o médico? Tem médico aí, velho? Tem médico não, mano. Médico, médico. Tem um médico aí, rapaziada. Cara, não presta por nada nessa guerra também, velho. Atrás da gente. Ah, mas é isso, mano. Já tem costa, já tem costa. Aqui, achei, achei, achei. Ah, 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 ah. O resto dos caras, marquei. Peraí, resta. Galera, tem muito cara aqui comigo. Me ajuda aqui. Cadê vocês? Mano, acho que já era, velho. Perdemos. Tem cara pra tudo que é lado, pô. Vem, 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 Corinho. Cadê vocês? Vem, 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 vem. Tô flanqueado, tô flanqueado. Dedo do circo.